Como forçar o modo escuro Do Google Chrome No seu PC Bem, vamos lá Vamos usar um recurso Do flags do Google Para fazer esse processo Digite Chrome em dois pontos Barra barra flags Vai aparecer essa opção aqui para você Na busca você vai digitar por isso aqui Dark mode Está vendo que está aqui, está em default Vocês vão colocar Enable E agora você vai clicar nessa opção Seu navegador vai fechar Vai abrir novamente Agora, qualquer site Que você abrir Vai estar no modo Dark, modo noturno Olha, eu vou abrir aqui O YouTube O Web Store Até a própria Google Abrindo o YouTube Modo Dark Abrindo o Web Store Modo Dark Abrindo o Google Modo Dark Espero que tenha te ajudado Tem dúvidas sobre algo Use o campo de comentário do vídeo Para tirar a sua dúvida Não esqueça de se inscrever no canal Ativar a notificação Deixar o teu gostei Isso é muito importante Para o crescimento do canal Compartilhe o vídeo em suas redes sociais Caso queira se tornar membro Do nosso canal O Seja Membro Está logo aqui abaixo Confira o nosso benefício Lembre-se que no Seja Membro Você tem acesso antecipado a vídeos Primeiro sai para os membros Depois para o público em geral Tchau